Agora, do ponto de vista prático, o que aconteceu nos últimos dois meses? A gente sabe, vou passar um pouquinho mais pra frente antes disso com vocês, a gente sabe que o livro Razão Auxiliar das Subcontas foi cancelado do ponto de vista de obrigatoriedade de envio dentro do SPED contábil. Você é obrigado a entregar isso aqui se você for fiscalizado agora em forma digital. Considerando a volumetria das informações, é um grande desafio ainda que a gente vai passar. Mas do ponto de vista de preocupação de deadline, a princípio, a gente não teria mais a preocupação de ter que entregá-lo junto com a ECD. O que para algumas empresas que correram muito, muito atrás disso e conseguiram finalmente implementar, foi assim, poxa, mas agora que eu consegui, né, você tira, mas tá bom. É melhor assim, né, porque a volumetria realmente era muito grande das informações e havia muitas inseguranças sobre como declarar essas informações, né. Bom, então, o que aconteceu aqui nesse contexto de livros principais e livros auxiliares? Ok, a gente sabe que existiu a discussão dos livros auxiliares para declarar subcontas, né, da Lei nº 2.973, né, só para a gente retomar um pouquinho. A Lei nº 2.973, ela passou a ser obrigatória, de aplicação obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2015. 1º de janeiro de 2015, né, é importante falar dessa data, por quê? Porque muita gente só está vendo essa questão de subcontas agora e retroativamente, né. Então, o que aconteceu na prática? Muita gente não implementou a abertura de subcontas de 2015, para dizer muito a verdade para vocês, a maior parte das empresas não implementou, ou se implementou, ela implementou segundo sua melhor convicção naquele momento, que é totalmente justo. A questão toda é que a ECD, ela trouxe uma interpretação da Receita Federal de como ela queria que fossem implementadas as subcontas, numa linguagem só dela. E aonde que vocês encontram essa linguagem de como ela queria que tivesse sido implementada? No registro 053 da ECD, que é o registro das subcontas correlatas. Como a gente sabe, né, a ECD, ela tem uma hierarquia de registros e de campos que traz uma série de informações. Então, plano de conta societário, né, que é da própria empresa. Na hierarquia 4, a gente tem plano de contas referencial, né, que foi uma grande novidade no ano passado, deu muito trabalho, né, porque você precisava transformar a sua linguagem contábil, na linguagem que a Receita Federal esperava receber, né. Então, você precisava fazer o depara entre o seu plano de conta societário e o plano de conta referencial, sempre com aquele receio de que, puxa, se eu colocar nessa linha, então é uma coisa que me expor aqui, mas se eu não colocar, eu estou, de repente, sujeito a uma multa de até 3% sobre o valor da inconsistência ou omissão, enfim. E aí, a novidade para 2015 é o E053 na ECD. Por quê? Porque é aqui que começa toda a discussão das subcontas, cujo resultado vai ser observado depois na ECEF, né. O que é esse registro de subcontas correlatas? Se vocês analisarem proximamente, ele parece um registro muito simples, né. Ele só pede para você colocar uma manhã dos de campos e falar, bom, quais as subcontas do meu balanço societário têm natureza de subconta? Mas aí, quando você vai fazer uma leitura mais próxima sobre quais são as figuras de subcontas que o registro traz, começa a proximidade de dúvidas. Então, algumas dúvidas que eu observei nos trabalhos que eu tenho feito, eu queria compartilhar com vocês. Então, a primeira dúvida que aparece é subconta de adoção inicial. Por que isso é uma dúvida? Porque uma das grandes discussões que apareceu em 2015 foi eu tenho ou não tenho obrigatoriedade de ter uma subconta segregada da do ano corrente, só para demonstrar aquilo tudo que eu neutralizei para fins de RTT nos últimos sete anos, no dia 1º de janeiro de 2015. se eu já tenho uma conta de ABP lá e ela recebe tantos lançamentos que já vinham acontecendo até 30 e 12 de 2014 e também os lançamentos de 2015, por que não pode ser a meia da adoção inicial? Por que não? E aí é que eu coloco o primeiro desafio para essa discussão. A lei 12973, do capítulo, acho que sexto, do artigo 64 até 68, e a instrução normativa 1515, no artigo 69 até 175, ela trouxe toda a questão da discussão da subconta de adoção inicial segregada do resto da normativa geral para cada uma das subcontas específicas. Então, a gente vê, por exemplo, na lei 12973, um capítulo de ABP. E lá no capítulo de ABP, no artigo 5º, a gente vê lá no parágrafo 1º que você, para os casos do inciso 1, 2 e 3, você tem que abrir subconta de ABP. Ah, você tem um capítulo de ABJ, onde você tem, em determinadas situações, ABC ou D, que você tem que abrir subconta. Mas e essa da adoção inicial? O artigo 66, que traz a maior redação final da necessidade de você abrir subconta na adoção inicial, que está no capítulo da adoção inicial, é a base legal que a Cidade Federal entende como sendo, digamos, o pilar que embasa a necessidade de você ter uma subconta segregada de adoção inicial com relação aos seus exercícios correntes. Então, quando você pensa, olha, eu tenho uma subconta de ABP, mas o meu saldo em 1º de janeiro já é o meu saldo da adoção inicial, não é isso que a Cidade Federal quer ver, e não foi assim que ela construiu as obrigações acessórias. O maior problema aqui, eu vejo o seguinte, você tem segregação de subconta? Tem, mas as obrigações acessórias não foram construídas assim. Então, quando você for declarar isso na ICD, você vai enfrentar problemas operacionais. porque a estrutura, o embasamento legal que a Cidade Federal usou para chegar nessa estrutura, é esse que eu comentei com vocês. Então, como ela entende que é um capítulo separado, um artigo separado, para ela tem que ter uma subconta separada. E ela criou uma codificação nova toda para isso, destinada para isso dentro do Exército 43. Bom, parece que o F-conte está voltando a interceder. Exatamente. Então, as subcontas, muito interessante, você comentou o que eu subi? Cláudio. Cláudio, é interessante o que você comentou, né? Porque uma das grandes demandas do ano passado, que a gente viu na prática em consultoria, foi justamente essa. Como está a qualidade do meu F-conte? Será que eu consegui? Será que tudo que eu neutralizei para fins fiscais nos últimos cinco anos é o que a Lei nº 12.973 hoje está considerando como sendo neutro? Eu tinha essa interpretação naquela época ou não tinha? Eu tinha a interpretação de que diferença de taxa de depreciação era RTT? Não necessariamente todo mundo acompanhou a publicação daquele parecer da Receita Federal que se posicionou no sentido de dizer que isso era RTT. Não necessariamente todo mundo acompanhou a discussão de que a Receita Federal literalmente cravou a posição de que o ágil, a diferença de ágil era RTT. Então, alguns elementos aqui, eles foram sendo tratados no F-conte da melhor forma possível, mas não necessariamente ficou tão claro o que aquilo era uma diferença de prática para fins de Receita Federal, na interpretação da Receita Federal. Então, é interessante você estar comentando, por quê? Porque a maior demanda que a gente... Uma das maiores demandas que a gente vem sentindo, tanto no ano passado quanto no ano este, é justamente a preocupação com o F-conte para que na entrada da 12.973 você entre com um saldo que você confia, que você sabe que é o correto do ponto de vista de neutralização de práticas, na Lei 12.973, e do ponto de vista de adoção inicial, aquilo se converse com o que você declarou no F-conte. E aí, surge sempre uma discussão. E se eu não abrir? E a Lei 12.973, a meu ver, e na visão da Receita Federal, também é muito clara nesse sentido. Se você não abrir, você vai ter que tributar tudo aquilo que você excluiu antecipadamente, o que você neutralizou e que gerou uma exclusão para você, até 31.2014. Não vou nem entrar no mérito, se isso é juridicamente aceitável ou não. Certo? Não vou nem entrar no mérito. Ser devedor é no ato. Agora, ser credor... O credor, que é interessante, que gera uma discussão jurídica, porque o credor, ele tem que ser excluído à medida que ele se realizar, e que ele vai ser tributado, ele vai ser, quer dizer, se você não abre a distribuição de conta, você não poderá excluir. Exato. Você não poderá excluir. É a conexão. Só que aí você gera uma ditributação, porque, na verdade, você tributou isso no F-conte, já é uma diferença tributada lá. E quando você deixa de tributar, quando você deixa de se compensar daquele imposto que você pagou, você está tributando por uma segunda vez ou perdendo direito. Vai ser que você está com prejuízo. Exatamente. Entendeu? Então, isso quando ela é credora. Agora, quando ela é devedora, ela chega a ser tão bom planejamento tributário. Se você está com prejuízo, tem diferença de, por exemplo, de vida útil, você tributa no ato, compensa o prejuízo, evita toda essa parafernália de controle, razão Z, que é o... Para mim, o razão Z é o pior coisa que existe no planeta. É, Deus vai falar. E é interessante essa questão. Mas, assim, a questão da diferença credora, no avesso de conta, é um péssimo negócio. E eu acho que vai gerar discussão jurídica, porque é da bitributação. Dá bitributação e é inconstitucional. Com certeza. Eu, particularmente, concordo com você. Mas eu não sou advogada. Eu sou advogada. Não, não, não. Não, não. Não, não. A gente sabe onde dói o bolso. É, eu vou te falar. É, mas é uma discussão bastante interessante. Eu acho que realmente vai gerar um convencioso grande. É. Porque, na prática, eu tenho visto que muitas empresas não abriram especificamente essa subconta da adoção inicial. Elas podem até ter a subconta, às vezes, de secorrente. Mas a da adoção inicial não abriram segregadamente, não. E a expectativa, a expectativa do físico era justamente você ter a adoção inicial para confrontar com a FICONT. E, aí, a gente vai passar um pouquinho mais para frente, quando a gente vai falar de auxiliar, porque senão não vai ter novidades, né? Mas, diga. Doutora Paula Romano, bom dia. Bom dia. Parece-me, corrija-me se estiver errado, que a espécie contábil, para um lado de empresas, para uma vertente, que nunca adaptou as suas normas contábeis às normas internacionais. Aliás, a maioria das empresas no Brasil não fez isso. Claro que muitas sim, mas, em alguma parte, não. Eu acho que essa não é... Acho que não se fala em subconta. Me parece. Por outro lado, uma outra vertente, sim, fez adaptação, contabilizações normas internacionais, já há alguns anos, outros anos, ano passado. Essa, sim, terá, obrigatoriamente, que fazer a criação de subcontes contábeis. E o terceiro ponto, por exemplo, se eu estiver errado. É como se fosse dizer, pegando o gancho desse comentário que vocês fizeram, que o FICONT, na prática, ele continua, só que dentro de uma contabilidade, para o FICONTUR e o FICONTUR. O que vale dizer que, se eu contabilizei pelas normas internacionais de contabilidade, ativos, passivos da lei, etc. E eu não criei subcontas, o FICONTUR vai me tributar. Ele vai pedir, quer dizer, ele não vai aceitar a exclusão, pelo contrário, ele vai pedir para eu adicionar o que talvez ele queria descobrir. Eu concordo, mas eu acho que existem exceções. E eu acho que é interessante compartilhar com vocês essas exceções hoje. Uma das discussões interessantes que tem nessa questão das subcontas, pela experiência que eu estou tendo, é que não necessariamente todos os casos previsionados do FICONTUR fazem a necessidade de você abrir subcontas. Diferentemente de quando a gente falava em as diferenças de prática e a justiça no FICONTUR. Mas existem alguns elementos que, na nossa interpretação, eram tratados como RTT na FICONTUR. E não são tratados em âmbito de subconta agora. Nem devem. Fora que, assim, tem uma diferença interessante com a relação ao que ele falou, eu concordo muito com o que ele falou. Primeiro, por conta disso. Porque nem tudo você vai ter o controle de subcontas. Segundo, é que a neutralidade da FICONTUR era uma neutralidade de 100%. A neutralidade da 12.000, não. E ainda essa berração do anexo 4 que veio acabar com o restinho de neutralidade que a gente tinha. Quer dizer, tem diferenças, assim, bem interessantes. A lei 12.000, ela só é neutra naquilo que ela prevê e... Vem o anexo 4 e acaba com a própria, com a própria depredência. É impressionante isso. É, eu acho que é interessante o que você está comentando, porque a visão que eu tenho é um pouco similar a essa, pela experiência prática que eu tenho visto. Então, por exemplo, aqui a gente já falou, né? Primeiro, a tradução inicial, falamos um pouco dos códigos específicos que eu comentei com vocês no I-053 da ICD. Mas aí, justamente esses três casos aqui eram os que eu queria falar com vocês. Então, eu trouxe três exemplos de ajustes de práticas, né? Que no primeiro, não é ajuste de prática, né? Não sei lá, mas... Enfim, é uma posição da Justiça Federal, né? Ela travou a posição dela, que era RPT, e a gente teve que acompanhar. Enfim, a questão do ADP e operações a valor justo foi o que me chamou muito a atenção implementando a questão das subcontas na prática. Por que isso? Porque, vou dar um exemplo específico aqui para a AVP, né? O AVP, no artigo 5º, ele menciona, das nossas três, né? Ele menciona que você, necessariamente, tem que abrir subconta toda vez que você tiver um ajuste a valor presente, vinculado a um ativo, vinculado a um ativo, que, exato, que em tese deveria ser realizado no momento em que você, ou você baixar para custo um insumo adquirido, para fabricação própria, ou você baixar para custo o bem revendido, ou, se não, você realizar o ativo imobilizado, correspondente, né? Qual que é a questão com a qual eu me deparei? Quando você faz uma compra a prazo, você tem duas pernas, né? Um capatiole, senão, vai se revirar no túmulo, né? Então, você tem lá o passivo e o artigo. E aí, o CPC-12, ele traz a necessidade de você ter uma conta de juros apropriada. Essa conta de juros apropriada não é a subconta da qual a 2973 está falando. Não é. Não é a mesma conta. Não é verdade? Então... Inclusive, no J53, na natureza correlata, nem pode ver que não tem a VP do passivo. Então, exato, não tem previsão na lei 2973 a VP do passivo. É, não tem. Não tem? Então, o que que acontece? Ah, e a VP do ativo do CPCB, ele também não tem previsão na lei 2973. Olha só, na IR 1515 tem. No artigo 3536. Então, o que a gente repara é que existe, sim, algumas situações em que você tem que ficar muito atento. Porque se você não olhar exatamente a fundo essas situações, algumas dessas coisas você vai tomar gato por lebre. E vai falar, não, tem que ser subconta também. Vai no bolo. E não é o bolo. Porque, por exemplo, se a casa de subconta do ativo... Tem que ter escrito subconta, Maurício. É. Né? E a N1515, ela não tem pra onde referenciar a previsão. Então, a N1515 diz que tem que ser diferente de parte B. Então, não necessariamente, tudo que era FICONTE virou subconta. E esses casos, eu acho que são os casos que a gente precisa ter muita atenção. Não nesse caso, por exemplo, da depreciação, né? A depreciação foi uma confusão, né, gente? A gente sabe que foi e voltou milhares de vezes a interpretação, se tinha que ter subconta ou não, não estava muito claro, etc, etc. No final das contas, a CIDA Federal definiu, né? Se posicionou formalmente, até em eventos abertos e tal, dizendo, não. Então, a gente entende que tem que ter subconta da adoção inicial. Aqui. E aí você vai ler o artigo 66, que é a base que a Itaú usa pra fundamentar a abertura da diferença de taxa de depreciação na adoção inicial. O artigo se aplica pra toda e qualquer situação. Então, aí eu pergunto pra vocês, poxa, já tem um capítulo de AVP na 2973? Esse capítulo aqui da adoção inicial, ele substitui o capítulo do AVP? Então, significa que se eu tenho que ter subconta, por exemplo, vinculada ao meu ativo no estoque, eu também deveria ter uma subconta de adoção inicial separada para vincular o estoque? Porque se o fisco entende que esse artigo se capítulo é residual, então ele me traz mais uma obrigação. Pra tudo. Porque ele se aplicou pra diferença de taxa, a gente já nem previsou nos artigos de cima, então residual pra tudo. Então, é uma situação bastante delicada, que envolve grande insegurança jurídica, e grande insegurança, quando você é instrumental, né? Porque você tem que ficar com muito receio de não atender um dever instrumental importante ali. Então, no caso da depreciação, o fisco de fato se posicionou, que tinha que abrir a subconta da adoção inicial. Mas, deixa claro também que tudo que fosse depois da adoção inicial, operações ocorridas após 1º de janeiro de 2015, não é a realização, né? Aquisições. Parte B do LALU. Então, veja, eu trouxe aqui a discussão justamente, propostamente, porque isso aqui, pra mim, é o principal ponto de atenção pra esse ano na ECF. Principal. Na ECF, a gente tem no M300, que é o registro de aparteado do LALU, uma série de edições, uma série de exclusões. E quando a gente faz a leitura próxima de tudo que tá lá dentro, a gente vê que existe uma linha pra cada adição, pra cada exclusão, fazendo referência à lei 2.9.7.3. E aí, se você não tiver uma determinada visão, você fala assim, não, então, isso aqui, ele tá dizendo que deveria ser nessa linha, ou eu poderia tratar isso com parte B do LALU, com provisões, não. Ah, isso aqui deveria estar com subconta, mas então eu coloco aqui, é uma confusão. Então, é importantíssimo que nesse ano, a questão mais importante do ponto de vista de preenchimento de obrigação assessora seja combinar os conceitos formados de interpretação da aplicação das subcontas, primeiro pra fins de você poder cair em baia, dizer, no I053, é a doção inicial ou é no corrente? De acordo com essa codificação, porque essa codificação vai te amarrar. Em segundo, do ponto de vista de reflexo disso na apuração do imposto sobre a renda, você deveria tratar isso como parte B do LALU, você deveria estar movimentando isso como subconta e vincular ali na linha específica da SEP, tá? Com relação a esse último ponto aqui, acho que vale a pena, né, pelo menos fazer uma salva, não vai ser o objeto aqui da nossa sessão, porque é uma longa discussão esse último ponto, que eu só quis trazer pra compartilhar com vocês, como é que está essa discussão do ponto de vista prático, receita, mercado, enfim. Então, o que é esse último tópico, né? Além dessa discussão da necessidade de você abrir subconta, não basta você ser, você também tem que parecer, né? Então, o Fisco quis trazer uma regra nova pra você realizar aquilo que era a diferença de taxa de depreciação até 31 de 2014. Então, assim, olha, você vai ter que fazer esse controle aqui dentro da subconta da doção inicial, mas olha, a regra que eu estou trazendo não é pra você continuar realizando como você fazia antes. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, você tinha que ser o balanço societário, tinha aqui seu balanço não fiscal, né? Seus controles fiscais de depreciação fiscal, e você fazia com que um caminhasse em paralelo ao outro, complementando, por exemplo, a taxa de depreciação contábil, se ela fosse menos acelerada que a fiscal, pra fim de laluro, né? E essa diferença, o Fisco se posicionou lá em 2011, que tinha que estar no FICONTE. Então, essa diferença acumulada vai em 1º de janeiro de 2015 pra subir conta da doção inicial da Lei nº 2973. Só que, o Fisco vai lá no anexo 4º da IN 1515 e traz um exemplo, dizendo que a forma como você deveria realizar esse valor, que você neutralizou até ali, não deveria ser continuando mesmo da mesma metodologia que você fazia antes, não. E criou uma regra nova, falou agora, você vai fazer uma coisa diferente. Você vai pegar esse valor aqui e você vai realizar ele antecipadamente, sem chegar a esperar o custo de aquisição do ativo. Não vai esperar chegar no custo de aquisição do ativo pra você, aí sim, começar a reverter o efeito e fazer a lição temporária, né? Isso aqui causou um grande, né, uma grande comoção no mercado, porque em anos de crise o que falta é dinheiro. E se você tem que fazer essa antecipação de tributação, isso significa na prática, se você for lucrativo, que você tem que pagar mais imposto, né? Naquele momento, ela vinha sem posicionar, ele está entrando em conflito com a própria lei, a lei garante a neutralidade naquilo que ela prevê, o cara vem e vem com o negócio de um anexo de ele, que pelo amor de Deus, cara. Então, é interessante esse... Então, mas... É só um comentário, fazendo um comentário do que você está dizendo, assim, exatamente esse argumento que ele trouxe, trazido pelas empresas do PSF Federal, e a coordenadoria Cozit, ela colocou alguns argumentos importantes, que eu acho que valem a pena serem discutidos, porque vai gerar um intencioso, provavelmente, né? Então, o primeiro argumento que ela traz é, não, olha, eu tenho um fundamento legal para trazer isso aqui, estou dando uma ideia de boatear, tá certo? Eu tenho um fundamento legal para trazer essa previsão da mudança na régua, porque na verdade eu não estou aumentando a carga tributária, eu estou deslocando a curva temporal de tributação. Você teria que reverter esse efeito no futuro, mas a única coisa que eu estou fazendo é trazendo ela para antes, né? Então, o que ele está falando é, eu tenho um fundamento legal, está escrito lá no artigo 66, né, que eu vou poder dispor, e no artigo 68, que eu vou poder regulamentar a lei e trazer, controlizar alternativas ou adicionais a subir contas previstas na lei. Está escrito na lei, isso aí. Então, a partir do momento que a lei autórica do PSF fazer o que ela quiser, né, fica uma situação complicada, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, são os argumentos deles, é o seguinte, olha, eu não estou aumentando a carga tributária, só estou deslocando aqui o momento dessa tributação, mas eu não estou aumentando nada, então, em virtude disso, eu não estou criando regra nova. Não necessariamente isso é verdade, né? E aí, assim, até me chama a atenção, porque quando eu estudei a fundo esse assunto, eu percebi que a própria lei 2973, ela instituiu dois parágrafos adicionais na lei 4506, que falava sobre a diferença de depreciação, sobre depreciação dos fiscais, que foi parada por 15 e 16, acho que é do artigo, se não me engano, 27 da 4506. O que ele trazia lá? Ele trazia assim, olha, você vai realizar a depreciação até chegar no custo de aquisição do bem, e dali em diante você vai reverter efeito. Então, se a própria 2973 trouxe uma previsão dizendo que o regime é esse, será que esse anexo 4 não está trazendo regra nova mesmo? Então, essa é a discussão, né? Essa é uma discussão importante. Então, só para compartilhar com vocês que não basta só abrir isso em conta na noção inicial da lei 2973, com o custo de depreciação. O que a Receita espera ver nessa subconta não é essa realização linear que a gente fazia até agora, é a aplicação do anexo 4. É a aplicação do anexo 4, tá? Não sei se você, só para pegar esse anexo 4, mal fadado, meu, que eu xinguei esse anexo 4, já, esse anexo 4, que tem um exemplo 3 aí, aquele exemplo 3, não sei, só uma dica aí que o pessoal já está participando, que na verdade, o que ele faz? Ele exemplifica a situação de imobilizado que tem ABP e diferença de vida útil. Aí ele pega toda a diferença e joga no match bastante diferente, porque na verdade eu tenho duas diferenças, eu tenho a diferença de vida útil e tem lá a diferença de depreciação do ABP, que são coisas diferentes. Ele joga tudo numa conta. E se a gente fizer isso, o anexo não consegue fazer aquele J53, que é o IN53, você não vai conseguir, porque a natureza correlata é diferente. A gente tem uma natureza correlata, 91, que são as demais depreciações, e uma natureza correlata, 95, que é a dívida útil. Você tem que separar. Tem que separar. Não vai ter jeito, mesmo que o anexo está dizendo que você junta, isso foi até um evento que eu mandei para o pessoal dar e dizer, parece que a gente, nós temos que separar isso aqui, eles não precisam dar esse exemplo, ainda falei do senador da neutralidade, que é a neutralidade nossa para o espaço. E aí, assim, mas tem que separar. Fica atento que esses exemplos aí da Iene, fora que aqui, o jeito que foi feito é insano isso daí. Não sei nem onde os caras tiraram os números, algumas coisas que eles inventaram lá, o Jesus Pai, sabe? Mas, assim, tem que separar, senão não vai dar certo. É interessante o que você está comentando, né? Uma discussão também que apareceu, bem forte, foi a questão do valor justo, né? Qual o exemplo que eu vivi na prática, quando eu fui lá na, enfim, participar do grupo das empresas piloto lá em Brasília, faz com o TCEF, vai ser, tá? Um banco foi lá e perguntou, poxa, mas eu tenho um controle de MTM aqui, né? Isso não é o RED. E esse MTM sobre o RED, gente, sempre foi tratado pela gente de caixa, nunca vi nada. Não, isso é diferente de prática, né? É o valor justo, né? Não é o valor justo. Sim, mas... Não, mas calma, vamos começar, vamos começar de novo essa conversa, né? Não, 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 é uma PJ, né? É, então, significa que eu teria que ter subi conta para a RENI? Fica aí. Foi muito interessante essa parte de subi conta, e pelo que eu tenho conversado com alguns colegas, essa parte que eles entendem que o F-conte foi para dentro do ECF é muito forte. Então, que existem, o seu comentário é que existem contas que não são iguais, mas acredito que é muito importante, mas qual é a consequência se ele mandar uma conta que não deveria constar dentro desse bloco de subcontos? Nenhum, nenhum prejuízo, não. Eu acho, do ponto de vista prático, eu acho que o risco, ele só existe a partir do momento que existe uma previsão legal que te obriga a abrir e você não faz. Agora, se você quiser abrir mais do que precisa, ele não vai reclamar, tá certo? Eu não vejo isso como um problema sério, não vejo, não vejo. Até porque existe... Acho que o único ponto, quando você manda mais informações do que é requerido, você se expõe mais. Exato. Então, assim, você acaba entregando para o sufico algo que ele não pensou, mas se você entregou, passa a fazer prova contra você. Então, assim, acho que o único cuidado é esse. É, eu tenho... Não, eu mandei a mesma estrutura do F-Pont, não mudou nada desde lá. Praticamente, eu tenho conversado com os colegas e eu estava com tudo pronto, eu não arrisquei mandar, porque eu tive isso a receber lá, que não era necessário, só em outro prazo. Então, eu preferi não enviar, mas eu vejo que os colegas estão fazendo a mesma estrutura e mandando. Mas aí, quando você diz mandando, você está falando do 053 e da ESD, ou você está falando de Livro Razão Auxiliar? Livro Z. Livro Z? Então, vamos falar do Livro Z agora? Vamos falar, porque tem umas questões importantes aqui para a gente discutir. Então, só para falar aqui um pouquinho sobre Livros Auxiliares, né? Tudo bem, gente, eu sei que vocês queriam falar de ICF, tá? E eu vou falar de ICF, tá bom? É que eu acho que é muito importante passar por isso antes de a gente chegar na ICF. Algumas novidades para esse ano, para mim, fazem total impacto na ICF. Então, Livro Razão Auxiliar das Subcontas é o primeiro, né? Livro Auxiliar das Investidas no Exterior, Sociedade em Contas de Participação e Outras Auxiliaridades. Então, o que eu coloquei aqui na verdade? Quais são os principais livros auxiliares que a gente tem observado na prática, especialmente os três novos deste ano? O primeiro, a gente já, graças a Deus, todos os anos foi dispensado de apresentar como um auxiliar dentro da ICF, que é o da subcontas, né? O que não significa que o risco pode mudar de ideia amanhã, então é melhor a gente ter. O Livro Auxiliar da Investida no Exterior tem suas condições específicas, mas isso não foi dispensado ainda, isso aqui só foi prorrogado, por enquanto, ou a expectativa de prorrogação. E Sociedade em Conta de Participação, o que houve nada mais foi que eles cancelaram um livro que tinha lá que é o Livro S e falaram, não, agora tem que estar no Livro Z. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o RAS, né, que o Livro Razão Auxiliar da Subcontas, né? Porque eu acho que aqui é onde a Receita Federal vai capturar as informações que ela vai usar como base para a ULITAR ICF. Então, a primeira questão que aparece, bom, o RAS ele tem que refletir o que está no Exébio 53, que é a Subcontas Correlatas da ICD. Aí você vai falar, mas Paulo, tudo? Tudo tem que estar no RAS? Não. Então, se você tem uma subconta, que ela já abre no último nível a operação que você controla naquela subconta, você tem uma subconta para controlar cada operação de RED. Você tem uma subconta, isso não é factível, mas vamos supor que você já tenha um RED, né? Se tem um RED só e você tem uma subconta para controlar o M, diferença de MTM, AVJ daquele RED, você já está atendendo ao último nível de abertura que a Receita Federal pede. Então, você não precisa declarar isso no RAS. Não precisa declarar no RAS tudo aquilo que estiver previsto, tudo aquilo no qual você estiver dentro da subconta, mais de uma operação que não está no último nível de controle, certo? Porque o razão auxiliar, ele tem a estrutura dele, é formada para você remeter... insumo por insumo? Quem que faz cálculo de AVP por insumo? Quem? Não sei lá, não. Então, não. Então, não vai ser esse meu último item. O item vai ser por número de documento, número de doc, lá na coluna da CAC, número de doc. Vai ser por documento. Porque eu não faço cálculo assim, cálculo de AVP, é um cálculo financeiro. Não se faz por insumo, né? Você não marca, então, o que é item a item? Ah, item a item, porque quando essa discussão começou, todo mundo só falava de depreciação, né? Depreciação, depreciação. Não, é tipo fixo. Não, é cada item lá, então, para poder abrir a minha diferença de taxa de depreciação, tem que ter item por item na depreciação, todo mundo já estava completamente preocupado com abrir item por item na depreciação, por causa do volume de informação, por causa da forma como as informações são solicitadas. Tem colunas no RAS, por exemplo, que lhe pede assim, saldo da conta na data inicial de reconhecimento. Você fala, o que é isso aqui? Isso aqui é a data e a primeira vez que eu incorporei o ativo, ou é a data do 1º de janeiro de 2015? Não diz na coluna. Então, tem algumas discussões, algumas dúvidas sobre como preenche, inclusive, o RAS, né? Mas a primeira, com certeza, é a mais polêmica, é a questão do item a item. Você precisa descobrir e determinar o que é o item, né? Para cada caso específico, né? Aí, lógico, eles trazem uma super bondade aqui, né? Que fala, não, fica tranquilo, pode agrupar, né, os itens. Deixa que a data de aquisição seja a mesma, com a chance, né? Não consegue conciliar a data, não consegue agrupar nada, né? Então, não valeu, né? Uma regra aqui, não valeu. E aí, o quarto aspecto que eu coloco aqui para a ponderação com vocês é a questão de quem antecipou a opção da Lei 2 na 6ª de 2014. Quem aqui antecipou? Não tem tempo. Eu também fiz isso no plantinho, né? Ele distribuiu umas dívidas, mas, coitado, eu não sabia que ia ter que fazer o RAS, né? Então, qual que é o malefício de você ter antecipado a Lei 2 na 6ª de 2013? É que agora, como eles, em 2014, não tinham op-conte, eles também não tinham subconta, porque não era obrigatório. Então, vai ter que gerar o RAS para controle de subconta de uma coisa que você não era obrigado a abrir subconta para 2014, dentro de 2014 e 2015. E, originalmente, a obrigação era você entregar isso nesse ED desse ano, né? Então, na prática, eles dispensaram por enquanto entrega no ECD, mas que eles vão pedir, com certeza, não vai ter. Então, o que eu estava comentando com vocês, eles dispensaram o envio no ECD, mas eles falaram o seguinte, olha, a dúvida é que você vai ter que entregar digitalmente se você for fiscalizado. Agora, eu quero ver como é que a Resta Federal vai enfrentar essas mesmas dificuldades que a gente enfrenta de dizer o que é item. porque quando você fala de ativo imobilizado, pelo menos tem o código de item, mas quando você fala de AVP sobre alguma coisa, você dizer o que é o item lá, eu acho uma questão muito, muito delicada. Muito delicada. Eu não vejo ninguém montando uma planilha de cálculo de AVP por insumo, nem por imobilizado. Eu acho que o maior desafio é os estoques, que os estoques têm o problema da diferença de vida útil e tem o problema do AVP. Meu, ninguém merece, cara. Quando dizem o outro cara, então, eu não tenho que utilizar tudo isso, eu quero ver eu fazer isso. E, sinceramente, eu acho que nem consigo, eu não estou conseguindo ver ninguém concretizar isso, viu, Paulo? É, não tenho conseguido ver, por quase nenhuma empresa concretizar esse tipo de coisa. Só tem algumas pessoas, guerreiras, que conseguiram, né, são exceções, 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 muito difícil fazer isso aqui. Agora, interessante ter comentado, né, porque no seu caso tem essa questão da diferença de vida útil e a diferença do AVP, né, tem uma regra de validação na ICD que diz o seguinte, você não pode ter mais as duas naturezas de subconta com a mesma conta pai. Então, eu te coloco o seguinte desafio, se você tiver um caso em que você tem três FRS dentro de um mesmo conta pai. Vai dar erro. Não vai dar erro? Mas aí a regra de validação é diferente, ela fala o seguinte, você não pode ter mais duas subcontas de adoção inicial para cada conta pai. Redução inicial. Redução inicial para cada conta pai. Dá para ter até duas de adoção inicial na conta pai, e aí você pode ter as demais. Isso. Mas, imagina só, é meio complicado, né? Porque, na verdade, como é que eles construíram o código de codificação, né? 90, que é um discódigo, é subconta para ajuste de ativos e passivos. Adoção inicial de ativos e passivos. E aí eles vão, e aí as outras são para depreciação, amortização, exaustão e tal, né, de adoção inicial. Então, se você não cai numa dessas aqui que são realização de vida de ativo, você vai na residual, então não pode ter mais de duas para cada conta pai. Então, dentro do RAS a gente sabe que tem um desafio grande, porque além de tudo, você tem que ter uma conta pai. E se você tiver uma situação, que é, por exemplo, uma situação do parágrafo terceiro do 69, da N1515, que diz que você nunca teve aquela figura na fonte, e também nunca teve aquela figura na isação tributária, um ativo impendível. O que você faz com isso? Aí diz o parágrafo terceiro, nesse caso, o valor da sua conta vai ser a própria subconta, né? E aí você fala, cadê a conta pai? E aí a estrutura da obrigação acessólica como? Então, acho que tem alguns desafios técnicos daqui que a gente ainda tem um longo caminho para trilhar, viu? Longo caminho para trilhar. Para a gente poder até conseguir entrar em consonância com o que a estrutura primeira espera versus as questões técnicas envolvidas, acho que tem um longo caminho aqui. Estou vendo o que está sendo aqui, né? Bom, livro auxiliar da investidária inteira, a gente sabe que é livro Z, enfim, tem algumas condições, vou passar um pouquinho rápido aqui. A questão da autenticação, da escrituração, a gente teve uma novidade nesse ano, se você precisar retificar aquilo que todo mundo passou no passado, né? Em tese, você tinha uma dificuldade para retificar ICD, né? Quando você teve um problema de regra de validação do ICF, não conseguia dar um monte de erros, queria retificar ICD e ficar com alguma dificuldade operacional se você já tivesse autenticado a obrigação eletrônica, né? Esse ano eles criaram um sistema de que se você enviar, você automaticamente está autenticando, resolveu o problema? E isso na prática, tá? Então, o que aconteceu na ICF? Agora vou, eu juro que eu vou dar uma aceleradinha aqui para a pessoa, desculpa. Então, para a ICF, no que que tudo isso que a gente discutiu agora impacta? Para mim, o que eu discutei até agora é o coração da ICF do Centro. Se a gente não resolver esses problemas, a ICF esse ano, cujo principal objetivo é, para os auditores fiscais verificar como vocês implementaram as subcontas, como vocês trataram, como vocês tributaram, não vai estar coerente. Vai estar capeta. Então, esse ano foi muito fácil, ano passado, tem que pegar ICF, né? A questão foi bem fácil, ICF ano passado, né? Foi tranquilo, né? Todo mundo empregou com muito prazo. Ninguém pregou nenhum erro de validação na VES, já foi super tranquilo, né? Então, não dá muito fácil, né? E é auto-intercipado, né? É, não mudava nunca, assim, né? Eles voltaram só uma vez, só mudou 15 meses, foi tranquilo, assim. Não teve nenhum problema. Então, eles anteciparam porque é muito fácil, né? Então, de setembro para junho, tá tranquilo. Então, primeira questão que se coloca aí, prorrogação, né? Vai ter prorrogação, porque olha só o cenário em que a gente está esse ano. Imagina só para a ICF como é que fica, né? Então, eu só queria comentar com vocês que tanto o Getafe quanto a Brasca chamaram a gente para escrever os pleitos de prorrogação e as empresas que compõem esses grupos, é lógico, né? E a gente ajudou a fazer, mas é lógico. Esses pleitos, eles são entregues da Secretaria Federal e entra lá na lista de pedidos, né? E esse é de desejo, na verdade. É, um estiliste. Mas, assim, o que é interessante compartilhar com vocês é que quando a gente foi no Fórum de Brasília, eles já lá naquela época, em março, já tinham sinalizado que se os contribuintes pedissem prazo para julho, eles já estavam tendentes a aprovar. Mas não aprovaram, né, gente? Alguém viu? Não vi, né? Então, acho que a gente tem que sempre trabalhar com o plano A, que é entregar em junho, né? E depois, óbvio, se a gente tiver mais tempo para deixar o negócio melhor, melhor. Não recomendo. Então, só passando um pouquinho do ICF, a gente sabe que a estrutura, ela traz, recupera as informações da ECD no bloco C, no bloco J, vem as informações do bloco I, da ECD, que é plano de contas, toda a informação dos saldos contábeis, etc. Pra vir aqui pro bloco K, que são efetivamente os valores, né? Onde você concatena o código da conta com os valores. Aqui dentro do J, só passa um parênteses, que tá o J051, que é o plano de contas referencial. Pra quem no ano passado resolveu não colocar o plano de contas referencial na ECD, porque era campo facultativo, as pessoas que fizeram o ICF tiveram que enfrentar esse problema. Certo? Não foi um problema fácil de enfrentar. Porque as pessoas que fizeram o ICF só entregavam o DMPJ, então tá bom. Ficam finalizadas com obrigação de despede, né? Então, aqui foi uma questão, realmente, foi o primeiro desafio do ICF no ano passado, foi esse. Então, só repassando aqui, lições aprendidas no ano passado, uma delas foi, se der pra colocar no ICD, vamos colocar no ICD, mudou o plano de contas referencial da ECD para esse ano. É necessário fazer uma revisão disso, verificar o que mudou, pra onde foi, se teve algum ajuste, se teve alguma melhoria. Eles tinham aberto, inclusive, o prazo é 30 do 4, para os contribuintes darem sugestões ao mudando esse plano de contas na ECD da Federal. E contribuintes deram sugestões, ou seja, mudou o plano. Então, assim, uma das recomendações que eu faço pra vocês, poxa, pessoal, seria legal, seria importante, se vocês puderem colocar isso dentro da ECD esse ano, é melhor pra quem faz esse ECD, certo? Inclusive pras contas zeradas, tá? Ah, por favor. Porque quem não colocou no ano passado o plano de contas referencial para as contas zeradas, deu erro em todas as contas zeradas. Foi bem difícil de tratar isso aqui. Bom, aí no bloco K existe só essa recuperação dos saldos, mesmo com os unidos das contas. E essa informação que é produzida entre o societário, os saldos e o referencial, cai aqui no bloco L, onde você enxerga o balanço que o fisco quer ver, no formato que ele quer ver, só que com o seu salto contado. Então, aqui é a verdade da receita, o L. Então, se no L você tem um monte de contas de receitas financeiras, despesas financeiras, e você calculando o lucro da exploração, por exemplo, aquela linha que tem de receitas excedentes das despesas no lucro da exploração é calculada automaticamente de acordo com o que você tiver colocado aqui como receita despesa financeira. Automaticamente. E eu vou falar para vocês, pessoal, isso foi um desafio enorme para a gente no passado, porque o sonho de consumo da receita era que todos os registros fossem calculados automaticamente, com o lucro da exploração. Quando a gente foi lá no Pórem e falou, escuta, isso aqui não pode ficar assim automático no lucro da exploração, porque não necessariamente tudo no tributo da contribuição de caixa, muito pelo contrário, eles falaram, não, mas ajuste entre a linha. Não dá para ajustar entre a linha, o campo automático, tudo automático. Ou você desabilita a ICF inteira de campos automáticos, ou você desabilita a ICF inteira manual, você não consegue fazer o meio termo. Então, o display de descendo foi esse, transformar alguns registros desse E, que você dizer, olha, esse registro aqui eu quero que seja automático, esse aqui manual, você dizer quais que você queria que fossem manuais. Então, ok, e aqui o bloco L, vai para o Elalur, e a língua de apuração na contribuição social, e daqui, obviamente, eu coloquei uma flechinha de bloco X e Y, porque tem algumas informações do X e Y que impactam na apuração. Pessoa de transferência, lucro ao perigo no exterior, IR fonte, e aqui no bloco N, imposto de renda apagado no final das contas. Claro, tem blocos, que é o P, Q, T e U, e o Q novo. O Q é um bloco novo para esse ano, que é o livro caixa, para quem apura pelo lucro presumido. Então, você, o livro caixa, você tem que levar aqui no bloco Q agora, da ICF, ok? Então, aqui é presumido, e arbitrado e outros. Então, aqui estão os principais registros da ICF, e aí eu trouxe especial menção, justamente aqui, essa parte do bolírio dos ajustes entre parte A e parte B. Por quê? Porque, em linha com o que a gente vinha discutindo, se você, no primeiro momento da análise da subconta, chegou à conclusão de que aquilo não era objeto de subconta, você vai ter que tratar na parte B do valor. Se você tratou por subcontas, tem que pensar, poxa, mas como é que eu vou fazer a vinculação na ICF, na parte A, na M310? É uma vinculação com conta contábil? É uma vinculação sem relacionamento? É uma vinculação com parte B? Qual é a vinculação que eu tenho que dar aqui? E é interessante compartilhar com vocês, que eu também fico coçando a cabeça, falei, mas e agora, né? Porque a subconta tem umas patrimoniais, né? E aí, toda vez que eu faço uma vinculação de qualquer ICF, na parte A, com contas patrimoniais e imposto injetado, aquele aviso lá, você não vinculou com a história, né? Na verdade, a gente inventou essas figuras na nossa sala. Então, esse ano também vai dar esse aviso? Que coisa bem coerente, né? Porque, poxa, os caras me pedem para abrir a subconta dentro do ativo e no passivo, nas patrimoniais, e quando eu for fazer a vinculação, eu tenho que inventar o aviso dele mesmo. Esse manual novo, você teve que ter um exemplo, né? Você também foi exemplo que está com erro, tá? Porque eu já vi o erro, já comuniquei para a Receita, aí eles me devolveram a resposta dizendo que eles vão corrigir o que está no manual. Aquele exemplo lá do PDD que eles colocaram lá, quando eles revertem a parte da provisão para o resultado, né? Então, eu tenho dois relacionamentos, eu tenho um relacionamento com a ponta contábil que comprou o resultado e com o lado B. Então, seria aquele tipo de relacionamento B com o contábil. Três, né? E eles colocaram um, esse não está errado, eles já reconheceram que está errado. Agora, quando você pega a patrimonial, é sem relacionamento, o que a gente está dizendo. Naquele exemplo, né? Que eu acho que pode ser adotado para outras situações, né? Por exemplo, se eu estou usando a realização entre patrimoniais, então eu teria que informar sem relacionamento, de acordo com aquele exemplo que está lá. É, mas concorda, comigo, que é um público perente, quer dizer, eles constroem toda uma obrigação acessória e custos de renda só para poder fazer, obrigar o contribuinte a mostrar de onde ele está vinculando, onde que isso impactou o resultado, todo esse discurso e tal, e agora a gente está enfrentando uma volta, né? Para esse processo. Diga. Bom dia. É uma pergunta, assim, não tão técnica, mas gerou muita dúvida na primeira empresa. Existe a possibilidade de a gente realizar as adições e soluções do LARU sem relacionamento. Você, diante das conversas que teve, você enxerga alguma contingência nisso? Algo que o físico possa entender como... Mais ou menos aquela conta, outras adições, outras estruturas, muito genérico. Você acha que tem algum risco? Olha, do ponto de vista prático, não. Mas, sempre a gente não pode perder de vista o porquê que eles trouxeram a ICF. O objetivo primordial deles sempre foi fazer relacionamento. Eles queriam aumentar a restriabilidade das informações, sempre foi esse o objetivo. Então, eu não sei até que ponto eles vão estressar a regra de, por exemplo, informação inexata, por causa disso. Não tem o como de precisar disso. É, mas o que a gente não pode perder de vista é qual era o objetivo da recita quando ela criou esse negócio. Uma das coisas que me chamou a atenção lá no comecinho, no ano passado, quando eu comecei a participar disso, foi que eles falaram o seguinte, olha, nossa primeira... São quatro tipos de relacionamento, né? Conta contábil, parte B. Agora, né? Conta contábil, parte B, que não era o terceiro antes, e sem relacionamento. Qual que era o terceiro antes? Era com o lançamento. Então, eles queriam que todos os ajustes permanentes temporários da parte A e B fossem vinculados com o lançamento contábil. Ou seja, eles queriam até que o nível de relacionamento que você tivesse fosse mais alto ainda. Tanto que eles mantiveram o campo M312, 362, que é o campo onde você tem que declarar os códigos dos lançamentos que compõem a parcela indedutível da sua adição permanente, por exemplo. Então, só responde a sua pergunta. Do ponto de vista formal, não. Mas, do ponto de vista prático, não. Mas, do ponto de vista formal, sim. Porque a Escritura Federal, pode ser que ela se apegue a um tipo de coisa como essa, porque ela construiu com esse objetivo. Outro valor. É uma conta muito genérica com o balão muito alto. Pode acontecer. É, vai chamar atenção, né? Ela entender que ali não poderia ser uma conta outras daquele volume tão grande, ou genérico, né? Você está jogando muito numa conta só e escondendo informações. Escondendo as vinculações. Até interessante, né? O que você comentou, porque uma das alterações desse FDC não foi que os CCs repararam. Tem duas linhas de outras, outras adições e outras exclusões. Eles trouxeram isso porque vários contribuintes no contato reclamaram que não podiam mais informar tudo na linha de outras adições, porque elas tinham que optar entre fazer com relacionamento ou sem na mesma linha. Não existe linhas próprias para tudo isso, né? A gente sabe. Mas, os contribuintes reclamaram disso, e aí, eles resolveram fazer duas linhas, por exemplo, de outras adições. Uma que você podia relacionar com contabilidade e o outro sem relacionamento. Mais duas linhas. Mas, duas linhas ficaram. O que eu acho que é a mesma questão que acontece agora do ponto de vista de classificação pelo imposto de contos referencial, né? Se você opta por jogar metade do resultado na linha de outras empresas operacionais, você vai chamar a atenção do físico também. Concordo. Então, mas, voltando na realização das contas, isso me interessa muito. Você acha que é mais... O que você acha mais interessante? É considerar que a realização entre patrimoniais, principalmente quando a gente usa as auxiliares, porque as auxiliares, elas se observam entre elas. Ou, porque, se você estiver usando a subconta vinculada, está na cara que ele para no resultado. Porque aquilo é... vai parar no resultado. Quer dizer, eu teria uma vinculação no resultado. Você acha mais interessante assim vocês da... O que vocês estão recomendando? Olha, eu acho que a gente tem visto duas situações e eu acho que nenhuma das duas é sem relacionamento. Eu não recomendaria sem relacionamento, como a Cita Federal diz. Agora, não vou ser mais realista que o rei, está certo? Se eles dizem, se eles dão esse permissivo, ótimo. Eles estão vendo o controle nas auxiliares. Mas a minha ponderação é, se você, quando você fez o trabalho das aberturas das subcontas, por exemplo, você resolveu também abrir as partidas dessas subcontas no resultado, aí você consegue vincular direto com o resultado. Certo? Isso é uma questão. Agora, não é a maioria dos casos e não tem previsão legal para você abrir subconta no resultado. Se você estiver usando auxiliar, aí não... Se você estiver usando auxiliar, você vai fazer uma vinculação com o patrimonial. É uma forma também. Você está vinculando. Ok. Para você, eu acho que do ponto de vista formal, é melhor. Se você puder, porque você está fazendo olha, você não me mandou o crédito aqui, agora está tudo vinculadinho, você não tem o que me questionar. Certo? Agora, se a Receita Federal diz que dá para fazer sem relacionamento, quero ser mais... No exemplo, eles estão dando que se você realizar entre pontos... Lá, às vezes é do PDD, que o PDD se realizou, que a gente recebeu, e eles matam... Entre pontos receber e aprovisão. Ele fala que é para informar sem relacionamento desse caso. Então, eu acho que isso eu tenho que aplicar para tudo que é uma situação similar. Eu entendi isso. E tem aquele erro da reversão contra... Aquilo é erro mesmo. Não sei se é certo, porque aquilo é erro. Aquilo é erro mesmo. Pessoal, eu acho que o grande ponto é a questão de relacionamento ou não. Eu acho que está ligado a qual é o nível de esforço que se pretende após a entrega. após a entrega da declaração, o Fisco faz hoje uma série de cruzamentos. Se ele entender que tem um volume grande sem vinculação, estejam preparados para apresentarem isso em notificação, em demanda. Porque esse é o nível de concorrente. quanto a ICF, o SPED como um todo, ele padroniza uma obrigação, vamos dizer assim, para facilitar do lado do Fisco ele evitar ter que demandar, fazer demandas específicas para esclarecimento. Quando você, de qualquer forma, se afasta do conceito que ele está trazendo, você, na verdade, abre a agenda com ele para que ele te exija outras informações que podem ser bem piores do que a questão do SPED. no sentido de quando você deixa de vincular ou usa uma conta genérica ou um nível assim, ou outros para você deixar de dar uma informação mais específica. Então, ou seja, o único ponto que a gente chama atenção aí é quando você se afasta muito daquilo que é o racional que a Paula comentou, você abre uma agenda diferente para o Fisco te demandar muito mais às vezes do que o que está sendo... Mas no exemplo ele deixou bem claro o que ele quer. por exemplo, se você constitui uma provisão, obrigatório, você está apertando um resultado. Então, nesse caso, no exemplo dele, ele é nítido, ele fala, se você está apertando um resultado, você tem que apontar a conta do resultado. Se você revertar uma provisão, está revertendo o resultado. Você tem que mostrar a conta do resultado. Uma realização ou outra que você faz de conta patrimonial, aí sim você mostra o sistema nacional. Ou seja, e ele mantém a advertência. Porque, inclusive, assim, eu participo de vários grupos aí. Então, assim, essa advertência vai ser mantida. Até conversei lá com o José Júlio, eu acho que não, vai ser mantida, por quê? Porque, na verdade, ele já disse o que ele quer. Eu quero, se constituir, você não vai pegar a movimentação da patrimonial. É resultado. Só que houve um erro na crise. O que eu estou chamando a atenção é que existe um erro que foi ele mesmo que já reconheceu que vai arrumar. Entendeu? Então, assim, para mim, se está dando advertência, você está usando, constituiu uma provisão, você vai usar o patrimonial e aquilo está gerando e vai manter a advertência, você não... Eu acho que a empresa tem que tomar cuidado que ela pode estar sujeita àquela luta de 3% na minha opinião. Eu, pelo menos, meus clientes, eu estou fazendo tudo o resultado. Cara, estou fazendo para ali para não ter problema, porque qualquer coisa é diferente. Essa luta do 3% arrepia qualquer um. Você entendeu? Sair de 20 reais para o conjunto de 10 euros e pular para 3%, meu senhor, é difícil. O Fisco tem exagerado as sanções porque a agenda para o aumento de carga creditária está bem complicada. então, assim, o grande foco do Fisco, não só para a ICF, mas de forma geral, para outras obrigações de social e outras mais, doado de cargo, ICMS, enfim, outras mais, elas são feitas, estão sendo, assim, intensificadas justamente como fundo de arrecadação mesmo. Por quê? Porque a agenda do Fisco para o aumento de carga tributária, imposto, ela está complicada. Então, ele está indo por esse lado. Por isso, o cuidado é maior. bom, então, só para repassar com vocês, acho que isso aqui vai ser mais do mesmo, porque vocês que viveram isso na prática junto com a gente vão saber o que a gente passou, né? Quais foram os grandes desafios no ano passado? Eu acho que vou se repetir para esse ano. Então, primeiro, é a questão das regras de validação da ICF serem mais lígidas do que a ICD sobre a própria informação da ICD. A gente discutiu esse assunto com a ICF e disseram que isso vai ser mantido para o Céu. Não vai ter nenhuma mudança aqui. A única mudança que eles vão estudar e eventualmente fazer na ICD no futuro, mas não garantir o que vai ser para agora, é incluir aquela regra de validação do centro de custo vazio da ICF para dentro da ICD. Para isso não aparecer como erro na ICF, porque as pessoas que manipulam a ICF não conseguem, não tem know-how de como resolver e nem tem a varinha de condão de detonar a decisão de abrir centro de custo. Não é com eles essa discussão. Não é com o fiscal, não é a área tributária que decide se por questão puramente contada. A segunda questão é a classificação das contas zeradas no plano de conselho diferencial. E muita gente fez o plano de contas, chegou lá, só pegou as que tinham saldo, aí chegou na hora H, eu erro em todos os que ficam zerados, pedi que classificar todas. Terceiro aspecto foi o de frente de lucro de partida. Esse ano isso tende a se manter. Vou dar um exemplo para vocês de por que isso aconteceu. Quando você recupera a ICD, na área da ICD está batendo com o balancete. E você fala, mas por que aqui na ICF não está batendo no lucro de partida? Porque a ICF não recupera todas as contas da ICD. Mas por que não recupera todas as contas da ICD? Não era para funcionar isso aqui? É problema desse sistema. Tá bom, é verdade, tinha mesmo. Tinha erro de Java, isso também é verdade. Mas não era só erro de Java. A Escritura Federal disse que ela identificou uma série de empresas que entregaram a ICD, onde o saldo final de uma conta não era o mesmo saldo inicial dessa própria conta no mês seguinte, porque os arquivos da ICD eram geradas mensais no ano inteiro. Então tinha inconsistências entre saldo de contas de um mês para o outro. Quando acontece isso, na recuperação das informações do ICD-PCF, a conta não é recuperada nesse F. Então da forma que os partidos estão no mês seguinte, isso só para avisar vocês que se vocês implementarem essa situação, o problema é esse. E aí, para isso, não tem solução. Essa padrão falou, esse problema é que a gente não vai resolver. Isso aqui não vai resolver. E, de fato, aquele velho problema de que você não tem contas de custos segregados específicas só para custos. Você tem um plano de conta societário, você tem uma meta que você tem que cumprir de simplificação do plano de conta societário e muitas vezes a decisão que se tomou foi eu tenho X contas de resultado, essas contas vão receber lançamentos de custos e de despesas. Não vou ter contas separadas para custos. Mas isso no ICF virou um problema. Porque você tem o L210, o L210 é um registro de custeio, você necessariamente tem que fazer ele bater com o L300, que é a DRE. E o L300 parte do princípio de que você tem contas específicas que você classifica no plano de consequência é o só com o custo. E estruturas societárias não acompanham muitas vezes esse tipo de racional. Do ponto de vista de bloco M e N, teve a questão do lucro da exploração, alguém tem aqui lucro da exploração? Não. Então fica a dica, porque vai dar problema de novo, certo? Desconfiguração do preenchimento do bloco M, não sei se vocês passaram por isso, só lá nos 45 segundos do tempo bem tranquilo, sabe? Quando você já está presto de entregar e você valida de novo e duplica tudo? Então, foi isso mesmo, foi erro de Java, aconteceu mesmo, não foi incompetência de ninguém, foi erro de Java. E aí, você vai falar assim, poxa, mas e aí? A Receita Federal sabia? Sabia? Por que eles não colocaram o comunicado na época? Porque não quiseram admitir, eles admitiram mudando a versão do PVA, foi assim que eles admitiram, certo? Demais blocos, X e Y, tem algumas questões aqui importantes, alguém aqui tem outro notrofílio no exterior? Não tenho. Tem? Então, não tem tudo, não tem tudo, não é? É, também tem tudo, Marinho. É, meus clientes são bem tranquilos. É, tranquilo, é tua parte ali, não sabe. Então, assim, para a questão de notrofílio no exterior, pessoal, duas questões foram apontadas em uma das reuniões do corpo de Receita, por quem tinha grande volumetria de empresas anunciadas no exterior, e uma delas foi, não consigo linkar a empresa com prejuízo nos registros da ISEP. E aí, isso foi levado para a coordenadoria Picosite, e a Picosite, isso é verdade, isso mesmo vai ficar assim, tá? Ou seja, como assim vai ficar assim, né? A obrigação assessória, ela serve para eu declarar uma informação que já existe, eu não posso mudar uma informação. E isso significa, então, que eu não posso declarar o prejuízo da minha área controlada para compor meus prejuízos acumulados para os anos seguintes, isso é uma loucura, né? Então, eles, por enquanto, não continuam sem conseguir. Mas falaram que eu falavam com o Picosite, porque eles só especificavam programas que já tinham discutido se propôs com o Picosite, depois eu tinha falado para manter esse jeito. Isso é uma questão, é do prejuízo. E a outra questão é de você não conseguir declarar na linha de imposto devido saldo dos credores. se você tem de ferido e ver se é recorrente, também, problema seu, né? Diga, você teria falado com o Picosite? Ana Paula, na ICD, ele é informado anual, no caso do lucro presumido, ou ele é trimestral? Porque na ICF ele é trimestral, né? Sim. Olha, eu não sei te responder. Eu queria dar uma olhadinha. Porque tem muitas empresas no grupo que são tributadas pelo lucro presumido. Sim, não. Não obstante que, às vezes, a empresa mãe era o lucro real, né? Então, mas os arquivos, eu que eu saiba o arquivo da ICD, você pode mandar ele trimestral, você pode mandar ele anual, pode mandar ele mensal. Tem. Dá pra fazer as três coisas. Eu já vi as três situações. Porque o balanço na lucro presumido não é obrigatório trimestral, é só anual. A apuração do imposto é trimestral, né? Daí, a pergunta se a lucro presumido não se pede contábil e informa trimestral o balanço ou só anual. Olha, eu já vi arquivos das três naturezas, como te comentei. Mas a ICF, ela foi configurada de tal modo porque ela quer recuperar os doze meses de informação. Então, não adiantaria você ter um arquivo só com os três juntinhos. Na ICF, pelo menos, na IGF, nós fomos obrigados a fazer os encerramentos trimestrais. Ele não te permite e ele não está nem a advertência ou aviso. É um erro, um validador. E ele não te permite a entrega. Já no ICD, isso é uma experiência que tivemos, né? não fomos obrigados, até porque o ICD é contável. Fundamento, a criação de um fundo de desenvolvimento e equilíbrio estadual, que tem o objetivo, o reequilíbrio das contas públicas. E, no próprio convênio, já traz a consequência de eventual não pagamento, não recolhimento, descumprimento desse depósito, que é a inaplicabilidade do benefício em questão. Então, o que a gente tem aqui é o CONFAS trazendo uma regra que autoriza os Estados a reduzir o incentivo fiscal que eles já concedem. Qual o contexto dessa criação? Queda de arrecadação. Todos nós sabemos que os Estados têm passado por um problema de ajuste fiscal muito grave. A decisão da STF dos juros simples agora deu algum fôlego, mas a gente não sabe se vai ser mantida, o próprio Fachin já foi sentido contrário, mas aqui informações do próprio site do CONFAS, só o extrato de janeiro para fevereiro a gente teve uma queda global de arrecadação de 17,3%. É muito grande, porque janeiro não costuma ser historicamente um mês de arrecadação tão alto em relação a dezembro. O que que parece ser muito do gatilho dessa história toda? Goiás, recentemente, muitos Estados já têm fundos, mas Goiás criou um mais relevante que exigia 10%, que era o FUNEFT. Esse fundo era para quem gozava de incentivos fiscais do Estado de Goiás, trazendo a redução desse incentivo financeiramente por meio exigido de um depósito. Começou a discussão, pode Goiás fazer isso? Especialmente em relação aos contatos já celebrados, os contribuintes começaram a entrar com uma série de ações e conseguir eliminar. O que acontece é que essa discussão foi parar no CONFAS também, e aí o CONFAS trouxe esse convênio com o intuito de dar autorização. Mas a primeira questão que já vale a pena deixar aberta é o convênio 31 não faz nenhum descrime se o incentivo fiscal em questão é conveniado ou não. Então a gente pode ter dois tipos de incentivos afetados pelo CONFAS 31. Aqueles que estão dentro do âmbito da guerra fiscal, ou seja, que não tem convênio autorizando a implementação pelos estados, e aqueles que não estão, ou seja, tem convênio. Então os setores que são tradicionalmente abrangidos por incentivos fiscais conveniados como o setor primário podem sim ser afetados pelo CONFAS 31. Porque a autorização do convênio 31 traz não restringe. E aí o que a gente já viu de repercussão pós-celebração do convênio a gente tem monitorado por enquanto o próprio estado de Goiás revogou esse FUNEFT e criou um novo depósito ou protege Goiás. E aí já saltou de 10% para 15% porque a autorização do convênio 31 é de no mínimo 10% do incentivo. Então a gente está falando de algo que vai afetar de maneira relevante o resultado das empresas que têm incentivo fiscal. Questões que surgem dessa criação toda. Primeiro, qual o fundamento jurídico da criação de uma exigência pelo estado? Não quer nos parecer que essa cobrança tem natureza de contribuição tendo em vista que ela tem a destinação vinculada. E aí a gente tem o primeiro problema de constitucionalidade. não pode o estado criar contribuição. Competência privativa da União. Então ele chamou de depósito mas a nomenclatura é irrelevante. Se o que você cria está vinculado com o fato gerador que no caso vai ser vinculado do ICMS vinculado ao cálculo do incentivo fiscal e você dá destinação específica quer aparecer uma contribuição e se contribuição for o estado não poderia exigir. Compete aos estados basicamente TCMD ICMS IPVA ou seja a luz disso tudo de maneira muito sucinta é óbvio que a questão essas questões todas vão evoluir bastante no decorrer dos próximos meses. Primeiro qual a natureza de exigência? É tributária? Me parece que pretende se esquivar de uma natureza tributária mas ao vincular o incentivo fiscal me parece inescapável que seja. E aí se sim qual seria o tributo exigido? Pode exigir uma redução do incentivo fiscal? Segundo caso e o que eu acho que vai trazer o maior volume de controvérsia e litígio e os casos em que eu tenho o incentivo fiscal celebrado especificamente para mim como estado então eu tenho ou um regime especial ou um TAR algum tipo de contrato no qual eu me comprometi com investimento com criação de emprego com arrecadação e agora na vigência desse contrato o estado com base em uma pretensa autorização via convênio reduz meu incentivo tem uma quebra de contrato clara e uma ofensa ao próprio artigo 178 do CTE que fala das isenções por prazo certo determinado e aí surge uma última questão que também e eu acho que esse é o coração da maior parte da polêmica para o futuro de um lado a gente tem uma exigência que tem uma série de argumentos para não prosperar contudo e se esse convênio tem como plano de fundo a eventual legitimação dos incentivos fiscais sem convênio porque uma das hipóteses que a lei complementar 24 traz para celebração de convênios é a extensão e renovação do seu conteúdo como pode um convênio trazer algo que afeta incentivos fiscais sem reconhecer a existência deles precisa reconhecer a existência para autorizar que a lei estadual reduz o incentivo ao reconhecer a existência a gente pode falar de uma legitimação tácita eu acho que é uma questão pertinente mas acho que de duas uma ou nós vamos ter uma inexigibilidade dos depósitos ou a contrapartida desse depósito é a eventual legitimação do incentivo então essa é uma discussão que vai surgir fortemente nos próximos meses o Goiás já deu um primeiro passo a tendência é que outros estados também vão na mesma linha outros estados que já exigem algum tipo de pagamento para fundo para vinculação de incentivo fiscal não conveniado e certamente isso vai ser bastante relevante na pauta das empresas até o final desse ano pelo menos Orlando o que é bem interessante aqui nesse caso eu tenho comentado lá que o fisco de forma geral não tinha agenda para aumento de carga tributária aqui a gente vê um efeito que os estados se reuniram via confaz e aqui ao invés de trazerem aumento de carga tributária estão reduzindo o benefício ou seja é o contrário aqui no final do dia é exatamente a mesma coisa eles estão indo onde eles conseguem mexer sem aumentar a carga tributária nesse caso eles estão reduzindo o benefício o ponto é que a mexida que eles estão fazendo aqui vai gerar como o Orlando colocou sem dúvida uma discussão muito pesada porque se o incentivo eles tem autonomia por que não só reduz o incentivo e pronto porque se eu dou um incentivo de 100% por que a minha norma não reduz o incentivo para 90% ao invés de criar um fundo adicional na medida em que eles criam se o incentivo é deles o instrumento mais adequado seria reduzir e não adicionar e complementar com o fundo então seja nesse caso específico ao se criar essa destinação vai se discutir sim a natureza desse tipo que a priori não seria próprio de tributo aliás ter tributo mas não imposto e aí sim vai uma discussão aqui que é muito similar por exemplo a que São Paulo fez recentemente ao criar o fundo de combate de pobreza para alguns itens supérfluos só que o fundo de combate ele é previsto na constituição os estados tem autonomia para criar esse fundo que é um adicional do imposto mas nesse caso esse fundo é um fundo que ele está previsto na constituição esse fundo aqui não está na constituição ou seja a discussão ela vai caminhar nesse sentido só uma questão por exemplo o empréstimo concursório penso que não porque ele não vai ser retribuído um dos requisitos do empréstimo concursório é que ele seja devolvido e isso aqui não tem nenhuma previsão disso desculpa a pergunta é se é restituído ou não não, de maneira alguma não tem nenhuma previsão de restitubilidade e não me parece ser dentro do contexto de reequilíbrio de finanças do estado de reorganização das contas que ele se fundamenta não me parece que vai ser o caso certo? ok bom de maneira bem direta o segundo tema em relação ao IR Fonte nas revestras do exterior acho que muitos acompanharam essa polêmica no começo do ano em especial em relação ao pessoal que faz turismo no exterior ou as agências de turismo em especial foram muito afetadas por essa questão a gente tinha a previsão no regulamento do imposto de renda de não retenção dos 690 para cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas e residências domiciliadas no país em viagens de turismo negócio treinamento educacional e outras o que aconteceu em 2010 é que foi criada uma isenção para esse tipo de remessa então a gente já tinha historicamente desde a vigência do regulamento uma não incidência e sobre o mesmo tipo de remessa foi criada uma isenção qual era a diferença entre as duas a isenção tinha prazo ela foi criada entre 2011 e dezembro de 2015 o que aconteceu e aí ela foi regulamentada pela instrução normativa 1214 que detalhou quais tipos de despesas o que aconteceu quando passou esse prazo começou a discussão a gente volta pra uma situação de não incidência ou exige-se sobre as remessas feitas pro exterior então aqui a gente tem o quadro de como é como ficou a construção jurídica esse tipo de remessa em tese estaria sujeita a retenção de 25% se tivesse na não incidência e é como foi tratado até 2010 sem grandes controvérsias não teria nenhum tipo de retenção após o fim da isenção a gente sabe que e até por todo o movimento que a gente acompanha no mercado muitas instituições financeiras passaram a determinar a retenção a fazer a retenção desse tipo de remessa o ponto que fica dois pontos grandes que ficam abertos para a discussão aqui primeiro é mesmo uma hipótese de não incidência segundo qual era o fundamento legal da não incidência ela estava no regulamento mas ela não tinha fundamento em direito e isso pode ser um problema bom o que diz a instrução normativa 1611 de 2016 IR de 25% retido na fonte para valores em algumas situações como turismo treinamento e alguns serviços a instrução 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 Obrigado.